Oi pessoal, hoje eu estou com um ajudante, meu irmãozinho vai me ajudar, e para essa receita a gente vai precisar do brigadeiro, que eu já fiz na live, se vocês quiserem fazer essa receita, vê a live, tá? E eu deixei esfriar, nós vamos montar nossa torta e vamos ver o que a gente vai precisar. Nós vamos precisar de uma forma de 22 centímetros, de fundo removido, um sorvete de sua preferência e sabor, bis branco e bis preto, uma caixa de cada, mas se você quiser decorar em cima, é duas de cada. A gente vai colocar assim em volta da forma, bis, essa parte áspera assim, ó, ela fica pra dentro, pra quando desenformar, ficar bonito. Vamos lá, Arthur, ó, a áspera pra dentro, ó, ó, assim, ó, a áspera pra dentro. Olha, gente, ficou assim a forma, toda enfeitadinha com isso, e agora a gente vai colocar o sorvete. O meu é de chocolate nevado, mas pode ser qualquer um, Arthur, ó, pega aqui pra eu ajudar, ó. Deixa eu arrumar. Deixa eu ajudar. Oh, não! Não, Arthur, deixa aí. Depois a gente vai arrumar. Nossa, uma balona. Tá derretendo. Coloca mais perto dele, filha, tá longe. A forma. Daí, tô com sujeito. Daqui a pouco a gente vai com vocês espalhar. Tá molho um pouco, mas não, tudo bem, porque depois a gente vai colocar na geladeira. Aí não tem pra ver. Pera aí, Arthur, agora deixa um pouquinho aqui no canto pra gente espalhar. Deixa aqui um pouquinho, deixa aqui um pouquinho, é assim. Olha, Arthur, cuidado. Coloca mais. É, a gente vai. A gente tá com tudo. É, Arthur, vamos colocar mais. Arthur! Arthur! Pra quem não conhece ele, ele chama Arthur. Eu acho que vai usar o pote todo. Ó, gente, ficou assim a forma. Olha, Arthur! Arthur, só pra um bis de cada. Vamos comer? Hum, que bom! Eu amo bis. Né, Arthur? Você também gosta? Muito bom! Hum, hum. Ele é meu irmão e ele tem cinco anos. Ó, lembra do brigadeiro? Da live? Então, eu deixei gelar, mas só que aí eu vi que tava muito dura. Eu coloquei um pouquinho de creme de leite, pra ficar assim mais mole. Tá? Um pouquinho de creme de leite. Não, a caixa inteira. Coloquei a caixa inteira. Agora a gente vai colocar aqui. Ah, aí. Virar. Ó, pra ficar assim mais mole o ponto dele. Ó. 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 Gente, eu acho que vai ficar muito bom. Olha, brigadeiro, sorvete bis, tem coisa melhor que isso? Vai ficar muito bom. Arthur, você acha que vai ficar bom? Acha, né? Muito. Eu acho que vai ficar muito bom. Agora é mais uma camada de sorvete. Ó. Ficou assim a torta, ó. Tá um pouquinho mole, né? Só um pouquinho. Mas tá bom. Agora a gente vai levar o freezer por três horas, tá? Depois de umas três horas, a nossa torta gelada de biscox pronta. Agora eu vou desenformar. É leite fundo removível. Agora a gente só vai finalizar colocando o chocolate picado em cima. Se você quiser, se você não quiser, não precisa colocar, tá? Aqui, assim, ó. Vamos jogar. A gente já jogou muito de uma vez. Nossa darde ficou pronta Curta, compartilhe com seus amigos esse vídeo Beijo, tchau Se inscreva no canal